Sander Love Sander Love Ela chegou posta no strombojão Me falou no meu ouvido Pediu a chave do meu coração E disse que sou dela até pensei jajão E eu lhe disse que tu só podes ser louca, louca Com essas curvas vai lembrar a moça louca, louca Disse que vai me beijando na boca Comecei a duvidar Essa mulher tem um fogo dentro dela E vai me queimar Ela vai me levar no céu Fala com Deus Essa mulher é um avião E hoje vai me fazer viajar Essa mulher vai me matar Essa mulher vai me fazer matemalê Essa mulher Essa mulher Essa mulher Vai me matar Essa mulher Vai me enlouquecer Essa mulher Essa mulher Tá me doendo o coração E eu não sei porquê Só pode ser no jindungo que pica Que eu sinto por você Então dá-me a tua mão Já vi que não é chanta, maná Dá só mais um pouco Eu também não sou de ferro, não Tá me doendo o coração E eu não sei porquê Sampones tem um jindungo que pica Que eu sinto por você Então dá-me a tua mão, é Já vi que não é chanta, maná Dá só mais um pouco, é Que eu também não sou de ferro, não Essa mulher Vai me matar Essa mulher Vai me fazer matemalê Essa mulher Essa mulher Essa mulher Vai me matar Essa mulher Vai me enlouquecer Essa mulher Essa mulher Essa mulher Essa mulher Essa mulher Essa mulher Vai me matar Essa mulher Vai me fazer bater mal Essa mulher Essa mulher Vai me matar Essa mulher Vai me enlouquecer Essa mulher Essa mulher Essa mulher Essa mulher A CIDADE NO BRASIL